Hoje eu estou fazendo parte de um passeio programado pelo Busan Visit e tem muita coisa no meu Instagram Lá falando sobre esse tour que está acontecendo, a gente veio para, fomos visitar três lugares para promover turismo na Coreia E estou retomando aqui com o YouTube, não vou filmar tudo para o YouTube, a maior parte está lá no Instagram Então já me segue no Instagram e aproveita que vocês que não tem guia, não sabem onde conseguiu um guia para vir para a Coreia Eu estou sempre fazendo meus serviços aqui de guia, aqui na Coreia do Sul, já atendi um grupo, pessoas individualmente E minha agenda está aberta para esse ano e para os próximos Me segue, deixe seu comentário aqui no canal e espero vocês, deixe seu like e agora vamos entrar no busão Bom, durante o nosso segundo dia de passeio, nós visitamos Tungon, que é uma cidade portuária E o legal dela é que ela foi base naval do almirante Issun Jin Ele foi muito famoso, foi um herói nacional, ele enfrentou os japoneses há décadas atrás E na cidade tem algumas réplicas dos navios que ele utilizou para poder ir para a guerra A maioria das pessoas que visita a Coreia, assim que vai para o Palácio Kyumbukun, vê o imperador Sejan Também tem uma outra estátua logo na frente e lá é o Issun Jin que fez o navio Tartaruga O famoso navio Tartaruga Existe já um filme atualizado dele de 2022, então vou deixar aqui na descrição para vocês Mas esse é mais ou menos o tamanho original dos navios e as réplicas das coisas que eles utilizavam Só nessa cidade que você encontra essas réplicas onde você pode estar entrando, visitando os compartimentos E realmente é uma experiência bem diferente para quem quer entrar na história da Coreia Porque isso foi um marco para eles A Coreia é marcada pelo fato de conseguir vencer muito os seus invasores Então é um país que quase perdeu seu idioma, suas terras Mas mesmo assim a população lutou por cada coisa E o povo coreano é um povo orgulhoso por causa disso, sabe? Eles são muito guerreiros E conhecer essa história é realmente super legal É como viver um dorama de época naquele período Então eu super aconselho vocês a visitar essa cidade Porque para mim é uma das cidades mais interessantes que tem na Coreia do Sul Para que você possa visitar Caso você precise de um guia local para poder chegar nessa cidade Que é uma hora de distância, é só entrar em contato No dia seguinte a gente seguiu para Urusan Que é uma cidade situada na costa sudeste do país E ela fica a uma hora de Busan, de carro Também dá para pegar o trem E nesse dia a gente foi visitar esse túnel Essa caverna incrível Que ela foi achada e cavada pelos japoneses durante a ocupação O legado é muito interessante Porque ela é uma caverna muito grande Conforme vocês vão ver aí no vídeo E os japoneses usavam para diversas coisas Inclusive para poder escravizar o povo coreano Infelizmente é uma parte da história muito triste Mas que foi real E hoje atualmente ela é aberta aos visitantes Você não paga nada para poder usufruir da caverna Ela é totalmente decorada E assim traz a história da Coreia De uma maneira leve Que crianças e visitantes conseguem entender esse período Eu realmente fiquei encantada com essa caverna E com toda essa história Alice, Alice Alice, Alice Bom, essa caverna é gigante Mas na parte 4 dela você encontra esse lugar maravilhoso Que é totalmente decorado Para que vocês possam ter um momento instagramável Olha que lindo esse lugar Obrigado Oi, gente Deixa eu ver O meu nome é Direito O meu nome é O meu nome é Bom, depois de a gente visitar a caverna Do outro lado do parque A gente tem o Parque dos Bambus Que é esse aqui que vocês estão vendo Gente, é isso Hoje é o último dia de passeio Eles proporcionaram pra gente um passeio muito legal Em três dias A gente fez muita atividade Realmente a gente ficou bem cansado Mas finalizamos aqui em Yusran E esse é o Parque dos Bambus Aqui já foi gravado alguns doramas Tá? Vou botar aqui na tela E esse parque ele é gigante Ele tem três pontes Que intercalam ele E em cada ponte tem uma coisa diferente pra ver Então assim Eu vou tomar um café agora Porque eu não quero andar mais Mas além disso tudo Também tem flores Que eu filmei pra vocês Vou botar aqui pra vocês E também tem essa aqui Que é aquela flor É uma flor Ela é uma folhagem Ele é muito miudinha Muito miudinha E durante o outono aqui da Coreia Ela floresce Tá vendo? Olha essas rosinhas O nome dela eu vou deixar aqui também pra vocês Porque é uma das coisas mais bonitas que tem nessa época Aqui do outono E a Coreia tem essas coisas De cada estação tem uma atividade diferente Coisa diferente pra você ver E a natureza do país Proporciona coisas diferentes pra você observar Eu realmente Olha Terminar o vídeo aqui Vai ser Encantador Espero que vocês tenham gostado Desse passeio A maior parte eu filmei Lá no meu Instagram Mas eu estou voltando aqui pro YouTube Com força Afinal de contas A pessoa tá desempregada, né? Vou fazer vídeo E é isso Tá? Venham visitar a Coreia Se precisarem de guia Podem entrar em contato Deixem seu e-mail aqui nos comentários Deixem comentários aqui nesse vídeo Se vocês gostaram Tá bom? E a gente se vê, meu povo Curtam o momento Procultam esse passeio maravilhoso Que é conhecer a Coreia E a gente se vê, meu povo E a gente se vê, meu povo E a gente se vê, meu povo E que eu vou dormir E às vezes Eu acho que você ama E aí Esse aqui é um A gente se vê, meu povo E aí Um mês que eu vou dormir E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho